Oh meu bem O mundo está tão diferente Não é como antigamente Que as pessoas falavam de amor e pai Em letras inocentes Melodias envolventes Palavras sem segundas de intenções Roupas coloridas Sempre de bem com a vida E livres para amar Só para amar Reggae é bom, reggae é massa Som que balança o chão da praça Reggae é bom, reggae é massa Som que balança o chão da praça Reggae é bom, reggae é massa Som que balança o chão da praça Som que balança o chão da praça Bob Marley cantou e o mundo todo dançou Esse reggae, Bob Marley cantou O mundo todo aprendeu Dança e mais eu Bob Marley cantou O mundo todo dançou Esse reggae, Bob Marley cantou O mundo todo aprendeu Reggae é bom, reggae é massa Som que balança o chão da praça Som que balança o chão da praça Reggae é bom, reggae é massa Som que balança o chão da praça Som que balança o chão da praça